Este acidente foi no início da manhã de hoje, por volta das 7 horas, no bairro São Cristóvão, zona sul da cidade de Pato Branco. O acidente envolveu uma motocicleta e uma bicicleta. Na moto, condutor e passageiros sofreram ferimentos leves, assim como também o ciclista. O SAMU e o SEAT, no corpo de bombeiros, realizaram os primeiros socorros, encaminhando, nas sequências, três vítimas até a unidade de pronto atendimento para demais cuidados médicos.